Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Na região nortista, há previsão de acumulados elevados e temporais sobre o oeste do Acre e também no norte do Amapá. Chove bastante também sobre o norte do Pará. Nas demais localidades, o sol aparece entre pancadas isoladas. O Agroclima fica por aqui. A qualquer momento eu volto com mais destaques para a sua região.